Olá pessoal, sou o Gilbert Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Lula na TVT. Bolsonaro, Guedes e parte da mídia fazem o povo de palhaço. Antes de tentarmos conversar um pouco sobre isso, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Ajude aqui o nosso canal Resistência Contemporânea. O que o Lula, gente, quer dizer com uma frase como essa? Bolsonaro, Guedes e parte da mídia fazem o povo de palhaço. O Guedes não fez ninguém de palhaço não, tá certo? Eu discordo um pouco do presidente aí. O Guedes disse que ia privatizar tudo e está privatizando tudo. Guedes disse que veio pra ferrar com a classe trabalhadora, que ia acabar com os direitos dos trabalhadores e está fazendo. Já a mídia, principalmente, Recó, Bandeirantes, se for em São Paulo, o Globo, a Globo, o SBT, esses enganaram o povo. O Bolsonaro enganou o povo. Esses fizeram o povo de palhaço. O Guedes não. O Guedes, ele chegou e durante a campanha ele falou, olha, nós vamos privatizar tudo, nós vamos aprovar a reforma da Previdência. Então não enganou ninguém. Agora, é a hora de pegar essa fala do Lula, porque o Lula entende profundamente da questão do povo, do povo mais simples, dos trabalhadores, pegar isso aí e entender. E votar melhor agora, por exemplo, nas eleições municipais. Preparar o país pra 2022, a gente votar melhor ainda e colocar no poder alguém que defenda o povão. Que defenda, por exemplo, aquele trabalhador e aquela trabalhadora que sai de casa todo dia em ônibus lotados pra ganhar salário mínimo. Defender aqueles caras que estão dirigindo Uber. Defender os caras que estão entregando comida de bicicleta. Essas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras, precisam entender a fala do Lula. Vou repetir, Bolsonaro, Guedes e parte da mídia fazem o povo de palhaço. Vou só ler aqui pra vocês uma frase do Lula. O papel do Estado não é cuidar do setor financeiro, nem destruir direitos trabalhistas como estão destruindo. Não é pra fazer uma sociedade acreditar que trabalhar no Uber é ser empreendedor. Lula, quando foi presidente do Brasil de 2003 a 2010, criou programas públicos, políticas públicas, projetos de inclusão do povo. Isso não tem como a direita acabar. O Bolsa Família, o ProUni, o FIES, Luz para Todos, programa de cisterna no Nordeste, pra citar alguns poucos, ampliou a Universidade Federal Pública. É só entender o que o Lula tá falando. E ontem, a entrevista dele na TVT foi esclarecedora. Vamos pegar esse material, fazer pequenos vídeos para ajudar no debate político para a campanha desse ano nos mais de 5.600 municípios do Brasil. A esquerda, a centro-esquerda, os progressistas, precisam avançar. Porque se a direita radical ganhar, nós vamos continuar ferrados. Vamos debater, não é isso? Grande abraço, muito obrigado.